meu bruxo, é o seguinte, se você tem medo de caveira, já nem assiste esse vídeo, meu bruxo já nem assiste, porque no vídeo de hoje você vai me ver finalizando uma caveira em tamanho real com mais ou menos um metro eu sou o Gustavo Domingues, você está no canal Café Criativo e no vídeo de hoje você vai ver uma caveira sendo feita na parede em pose de submissão porque a gente aqui é... ah meu bruxo e é isso aí meu caro, já prepara aquele seu café, se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixe seu like vem comigo e vamos ver essa caveira sendo feita bora 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 Tchau, tchau. 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 E é isso aí meus caros, esse daí foi o nosso vídeo de hoje, essa daí foi a nossa caveira sendo finalizada. Ali a gente aqui assim, olhando assim pra ela e ela assim, assim, porque... Meus caros. É isso aí meus caros, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos. Vai aqui nas minhas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que eu faço, pra você ficar por dentro de todos os meus trabalhos. Vai lá no meu Instagram, me segue lá meu caro, vai na minha página no Facebook, me segue lá também, que é só sucesso meus bruxos. Tome aquele café, crie arte que o mundo precisa das suas artes. Lembrando que se você ficou com medo, não fique. Até porque é só um desenho meu caro. O significado é você quem dá, entende? Só um desenho, só pra dar aquela descontraída, o significado você que dá. Esse daí foi o nosso vídeo de hoje, eu sou o Gustavo Domingues, tome aquele café, crie arte e até a próxima.